E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, essa vez pra ver o show e a loja de hoje. Então, com a loja, temos as skins aí do Tron, por 1.200 bufunfas, parte de cima e de baixo. Depois, a outra, parte de cima e de baixo. Deixa essa aqui passar um pouco mais, né? Sai igual um raio dela. E tem outro pacotinho também, esse aqui eu acho que é mais bonito só por essa skin. Eu acho ela a sick do sick, ela aí ó, toda nice. Essa eu não acho muito bonita não, mas como eu disse, o mini não ali, faz valer. Mesmo preço, 1.200 bufunfas, todos aí separados, são por 800. Então, não tem conversa rapaz, é o mesmo esquema de sempre. Os preços, acho que a maioria já tá até ligado como é que funciona, né? E só lembrando pessoal, que eu tenho código de apoiador na app, que o nome é Vinny Jones, vocês podem me apoiar no Fall Guys de PC e também todos os outros jogos da app que no console. A loja é só isso mesmo, o show de hoje é o celebração da equipe. Vamos jogar ele aqui rapidinho, let's go. Nossa, eu vou poupar vocês do sofrimento. Vocês estão ligados, né? Como é que funciona? Olha aqui, cara. Espeto. Ele quer o rabo dele a qualquer custo. Aí fica querendo o campeão, esse rabo aí já era. Aí caiu. Aí, nem deu empate, ainda bem. O ruim desse show é que sempre caem esses mapas de tempo, né? Tu não pode passar a hora que tu quiser, tem que fazer pra um tempo acabar. Mas, também tem o contrário. É bom pra fazer desafio. Sabe esses desafios semanais, diários, que você me fala, ah, joga aí tantos rounds de equipe, não sei o que. Então, aproveita se tiver algum aí. Eu não cheguei a olhar hoje. Mas se tiver algum aí, aproveita nesse show. É o esquema, tá? E outra coisa também, se tu tiver... Putz. Estou tão concentrado na minha frase. Se tu tiver um squad bom, coloca aí pra pegar o infalível. Pra pegar as cinco seguidas. Já tenta dar um gás nisso aí também. Se tu ainda não pegou o troféu. Peguei, finalmente. E vou perder. O azul tá ninja. Parece que não tem ninguém. Vai, vira. Ah. Dá não, meu time é muito ruim. Pô, parece que não tinha ninguém nesse treco. Tava faltando um cara, pô. Pelo menos eu acho. Eu não fiquei olhando, eu tava tão focado em pegar o negócio. Bom, mas tá aí. Afinal é futebol. Vocês sabem como funciona o futebol. Das bolas queimadas. E é isso. Ah, então eu não vou nem jogar ele completo. Jogar não, né? Eu perdi. Eu não vou nem mostrar ele completo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. E um agradecimento ao Jubas Prime e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu. E fui. E aí E aí